E deu início hoje a greve dos professores de diversas universidades e institutos federais em várias partes do país. A categoria reivindica reajuste salarial e a equiparação dos benefícios aos servidores do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. O Instituto Federal do Piauí é uma das instituições onde os docentes aderiram ao movimento grevista. Já na Universidade Federal do Piauí teve um indicativo de greve aprovado, mas ainda não há data para o início do protesto. O governo federal propôs reajuste somente a partir de 2025. A ideia é aumentar os salários em 4,5% no ano que vem e mais 4,5% em 2026. Em contrapartida, o governo sugeriu aumentar em quase 52% o auxílio alimentação de R$ 658 para R$ 1.000 por mês. A proposta inclui também 51% de reajuste no auxílio creche e no auxílio saúde. O governo está disposto a reajustar esses benefícios já a partir de maio de 2024. Os sindicatos rejeitaram a proposta. Em nota, o IFP informou que reconhece a legitimidade e a legalidade do movimento de greve ao tempo em que corrobora com a pauta de reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras no sentido de ter uma educação pública gratuita e de qualidade. E afirmou que as negociações entre o governo e os sindicatos evoluam o mais rápido possível. Então, IFP e UFIP devem ter protestos. IFP já começou e a Universidade Federal do Piauí deve iniciar os seus protestos. A nossa expectativa é de que haja entendimento rápido, porque a gente sabe que as categorias têm tido perdas salariais, mas a educação não pode parar. O Brasil precisa construir um futuro melhor para os seus jovens e é com a educação que se faz e todo mundo faz parte desse universo de controle e de ajuda da educação.